Pessoal, esse vídeo viralizou ontem. Muita gente falando a respeito das falas do Papa Francisco, muitos católicos atacando o Papa. Eu recebi esse vídeo para reagir de católicos, de protestantes, pedindo para eu reagir a esse vídeo, dizendo, olha o que o seu Papa falou e tudo mais. Então vamos reagir a esse vídeo e no final comentar. Diversas língües, diversos idiomas para chegar lá. Mas Deus é Deus para todos. Porque se vocês começam a lidar, a minha religião é mais importante do que a tua, a minha é verdade e a tua não é verdade, onde isso nos leva? Mas o meu Deus é mais importante do que o teu? É verdade? Há um só Deus lì. E nós somos idiomas, caminhos, línguas para chegar a Deus. Alguns aqui, algum muçulmano, algum índice, algum cristiano, mas são diversos caminhos. Entendeu? Bom, de início eu deixo claro, não existe salvação fora da igreja católica, pois não existe salvação fora de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz, Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode ser salvo fora de Cristo e do seu corpo, que é a igreja católica. Ponto. Dito isso, e já a respeito das falas do Papa Francisco, eu quero citar o Catecismo da Igreja Católica, e quero que vocês anotem bem isso para vocês estudarem depois. Catecismo da Igreja Católica, número 843. A igreja católica reconhece, em outras religiões que procuram, entre sombras e imagens, o Deus que é desconhecido mais perto, desde que ele dá a vida, respiração e todas as coisas, e quer que todos os homens sejam salvos. Isso é Catecismo da Igreja Católica. Assim, a igreja considera toda a bondade e todas as sementes de verdades encontradas nessas religiões como uma preparação para o Evangelho, que é dada por aquele que ilumina todos os homens, Deus, para que assim todos possam se salvar. Mas como se só existe salvação na Igreja Católica, você acabou de falar? Exatamente. O corpo místico da igreja se expande na misericórdia de Deus, que usa de sementes de verdade nessas religiões e da vontade real dessas pessoas de encontrarem a salvação e o verdadeiro Deus, para assim, devido à ignorância invencível e os aspectos culturais daquela região, possam também ser salvos. Pois essa é a finalidade do sacrifício de Cristo e da vontade de Deus, que todos os homens se salvem. E agora vamos citar essa parte tão importante da doutrina da igreja e pouco falada, a ignorância invencível. E a ignorância invencível se trata especificamente de uma condição de falta de conhecimento da pessoa, da verdade revelada de Cristo, dos Evangelhos, da fé da Igreja, da fé apostólica, e que, pelo momento no qual aquela pessoa se encontra, na cultura na qual ela cresceu, essa ignorância não pode ser vencida unicamente pelo ato de vontade da pessoa de seguir a verdade. Essa pessoa, portanto, encontra-se bloqueada e impossibilitada de dar o verdadeiro sim à fé apostólica. Até como presenciamos todos os dias até com nossos conhecidos que já ouviram falar do Evangelho, e que não seguem a Cristo e nem a Igreja por diversas razões, seja por uma decepção, seja por alguém que perdeu e colocou a culpa em Deus, seja por uma traição, por uma má catequese, e também, como nesse caso, um condicionamento cultural e social. Então, a Igreja reconhece que outras religiões têm elementos da verdade, mas não a verdade absoluta, como na Igreja Católica, e que os seguidores dessas religiões podem estar verdadeiramente buscando a Deus. Ou seja, eles buscam a Deus de maneira sincera em seu coração, procuram encontrar a verdade e alcançar a sua salvação. E esses elementos de verdade encontrados nessas culturas e nessas religiões, juntamente com a vontade verdadeira e sincera de encontrar a Deus, de buscar a verdade, podem levar essa pessoa à salvação. E que, se um dia, durante o percurso da vida dessa pessoa, ela se deparar com a verdade do Evangelho, com a verdade da Igreja, e começar a estudá-lo, esses elementos de fé ajudarão essa pessoa a verdadeiramente se converter e a seguir verdadeiramente a Cristo e a sua Igreja. E agora eu vou citar um texto do Magistério da Igreja, do Papa Pio IX, de 8 de dezembro de 1854, que foi por ocasião da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O Papa disse que os que ignoram a verdadeira religião, quando sua ignorância é invencível, não são culpados deste fato ante os olhos de Deus. Isso o Papa Pio IX, em 1854. Então, meus irmãos, eu falei isso para vocês, para que vocês entendam de fato o que é a doutrina da Igreja Católica, o que ela realmente ensina e se o Papa estava ou não de acordo com essa doutrina. O que vocês têm que entender é que o Papa estava em Singapura, que é um país majoritariamente budista, falando para jovens que cresceram nessa cultura e nessa religião, e que nunca antes tiveram essa tal proximidade com a verdade do Evangelho, com o sucessor de Pedro, com a verdade de Cristo revelada através da Igreja. O Papa, no papel dele como sucessor de Pedro e chefe da Igreja aqui na Terra, usou de extremo discernimento para catequizar aquelas pessoas falando a verdade da doutrina da Igreja Católica, com todo amor e caridade para jovens que cresceram em uma religião budista. E esse discernimento nessas palavras reflete aquilo para qual ele foi chamado, a unidade. Que embora suas palavras sejam de caridade, acolhimento e de unidade, isso não significa que todas as religiões são iguais, ou que todas as religiões têm a verdade absoluta, ou que todas as religiões levam de fato a Deus. E quem usa dessas falas para atacar o Santo Padre das duas mãos, ou não conhece de fato a doutrina da Igreja Católica, ou está sendo muito desonesto. Então veja bem, eu já citei as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica, um pronunciamento oficial de um Papa, E agora, para finalizar o assunto, eu quero citar uma ocasião que aconteceu com um grande santo da Igreja, São Justino. Episódio esse no qual eu me recordei ao ver o professor Everton Ribeiro falando a respeito, inclusive um ótimo perfil católico para vocês seguirem. São Justino, um santo da Igreja Católica, certa vez chegou a chamar Sócrates de São Sócrates. Como vocês sabem, Sócrates não era católico. Ele reconhecia que Sócrates, ao viver de acordo com a razão e questionar as falsas religiões, inclusive que morreu por isso, ele estava em sintonia com a verdade revelada por Deus. Para São Justino, Cristo está presente em toda a humanidade. E quem busca a verdade, mesmo sem conhecer explicitamente o Evangelho, assim como esses jovens budistas que estavam ouvindo o Papa em Singapura, eles estão, em alguma medida, em contato direto com Deus. Então, católico, pare de atacar o Papa, comece a rezar por ele e também comece a estudar a sua fé. Não seja um protestante travestido de católico. Já sofremos ataques demais dos protestantes e vocês ainda fazem a mesma coisa e dão munição para que eles continuem com os próprios ataques. E se você gostou desse vídeo, comenta abaixo. Que Deus os abençoe. Salve Maria. E viva a Santa Igreja Católica Apostólica Romana!